Uma ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência tombou na tarde deste último domingo, dia 10, na rodovia BR-422, a 6 km de distância da cidade do novo repartimento, sudeste do estado. Vídeos gravados por populares mostram como ficou o estado da ambulância após o acidente. Por conta do acidente, a frente da ambulância ficou bastante danificada. Após tombar por conta do acidente, foi as próprias pessoas que estavam no local que ajudaram a desvirar o veículo. Segundo informações de populares que estavam no local, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando com a ambulância. Além do motorista, estavam na ambulância mais outros ocupantes, que não tiveram ferimento grave. Todos foram encaminhados para o hospital municipal de novo repartimento.